Senhor Presidente, chanceler Renato Rizaga, senhores colegas chanceleres, senhores ministros, representantes de organismos do Mepoçu e de organismos regionais de presentes, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu agradeço a hospitalidade, sempre a hospitalidade primorosa com que nossos amigos paraguaios nos recebem e saúdo os meus pares do Mepoçu e suas respectivas delegações. Agradeço o chanceler Renato Rizaga, o relatório da presidência para o tempo de Paraguai, que ilustra com muita clareza o novo ritmo de trabalho que imprimimos ao Mepoçu. Mais do que isso, esse relatório ressalta a opção que nós fizemos por um bloco identificado com os desafios do nosso tempo e voltado para resultados de interesse concreto para as sociedades nacionais. Depois de muitos anos de introspecção, de letargia, o Mepoçu reencontrou a sua vocação para um regionalismo aberto ao mundo e atento às exigências regionais que se revelam mais promissoras na promoção da riqueza e do bem-estar social. Eu acabo, meus amigos, de regressar de um périplo da Ásia. A Ásia. Tive a oportunidade de me encontrar com meus colegas na conclusão desse périplo quando lançamos a negociação entre o Mepoçu e a Coreia. E tive a ocasião de renovar o contato com vários países que integram a Ásia. A experiência desses países, meus prezados colegas, é um exemplo eloquente dos benefícios que resultam de uma integração fluida entre diferentes polos da economia mundial. Integrado com a União Europeia, o Japão, a Austrália, os Estados Unidos, a China, o Sudeste Asiático conquistou espaços inestimáveis em outros mercados. Isso gerou fluxo de comércio, investimentos e também uma rede de acordos de preferências. Os países envolvidos passaram a vender suas manufaturas, importar insumos e bens de capital em melhores condições do que aqueles excluídos nesta teia de acordos. Isso para não mencionar o impulso que esse processo propiciaram a criação de cadeias regionais e globais de valor com reflexos imediatos sobre os padrões domésticos de inovação e de geração de emprego e de renda. Enquanto isso acontecia, nós no Mercosul durante muitos anos permanecemos com uma agenda externa profundamente tímida e muito aquém das nossas possibilidades e desconhecendo o que estava acontecendo no resto do mundo. Podemos recuperar o tempo perdido e estamos fazendo isso. E o Mercosul conta com trunfos de inestimáveis para reafirmar a sua presença como um polo estável, dinâmico e democrático na cena internacional. É essa também a percepção dos nossos interlocutores externos, como acabo de confirmar na minha viagem à Ásia, a semelhança que os meus colegas têm feito recentemente. E por que isso? Porque o Mercosul representa a quinta economia do globo. Nós temos uma população de 275 milhões de habitantes. Para aqueles que são céticos do Mercosul, é sempre preciso lembrar que nós expandimos o comércio intra-bloco nove meses, nove vezes desde 1991, consolidando um mercado comum que se expande a cada dia com recuperação do poder assistitivo dos nossos consumidores, mas dados que não nos permitem subestimar ainda as tarefas que temos pela frente para aperfeiçoar o nosso bloco nos seus mecanismos de decisão, nas suas regras, como também foi ressaltado pelos colegas que me antecederam. Mas nós constituímos, além disso, uma comunidade de valores, que lute do compromisso constitucional e irrenunciável das sociedades nacionais com a democracia e os direitos humanos. É como uma crença renovada na nossa vocação e nos valores fundacionais do Mercosul que nós tivemos engajados nos últimos dois anos na tentativa de concluir as tratativas de um acordo de associação com a União Europeia, que já dura há muito tempo. Eu penso que é preciso tratar esse assunto com o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, como diria Gramsci. O pessimismo da razão que nos faz medir com bastante prudência e na sua exata dimensão o quanto existem ainda na União Europeia persistências que decorrem muitas vezes da estrutura política dos seus países e que resistem imensamente à abertura dos seus mercados de bens oriundos da nossa agricultura e da nossa agroindústria. Nós temos avançado com prudência, mas também com determinação para encontrarmos compromissos que nos permitam ter um acesso maior. Mas não podemos subestimar, tampouco, como acaba de lembrar o chanceler Fauri, da importância que tem este mega acordo sobre os nossos sistemas econômicos, o estímulo que isso representa para que nós empreendamos reformas importantes no nosso sistema tributário, na nossa estrutura burocrática, compromissos que seguramente farão com que nós alcancemos patamares mais elevados de produtividade e competitividade. É um estímulo para que muitos setores da nossa sociedade, das nossas economias que ainda são acomodadas possam se dar conta de que não é possível continuar por mais tempo isolados do mundo, como se fosse possível você ter dentro da mesma empresa, produzir desde os níveis mais inferiores de insumos até o produto acabado. Quer dizer, não podemos perder de vista que o mundo cada vez mais se faz a integração de cadeias produtivas e nós não podemos ficar isolados disso. O acordo com a União Europeia é, nesse sentido, estratégico, porque ele representará um estímulo para que nós nos movamos. Além do mais, trata-se de um conjunto de países que têm um alto poder adquisitivo, 750 milhões de pessoas, um produto de 319 trilhões de dólares, e países que têm uma cultura jurídica semelhante à nossa, países que têm o predomínio da democracia, partidos que têm países que asseguram previsibilidade e segurança jurídica, de modo que é preciso, no meu entender, persistirmos com o pessimismo da razão e otimismo da vontade na conclusão desse acordo. Eu tenho certeza que agora, na presidência pró-tempore da República Oriental do Uruguai, nós vamos prosseguir. Agradeço o empenho, agradeço, todos nós agradecemos, a competência dos nossos negociadores. E desejo que retomemos o mais breve possível a negociação técnica para que, esgotadas essas, persistindo ainda problemas, nós possamos intervir no nível político para conseguir este acordo o mais breve possível, aproveitando, na expressão do chanceler Forry, uma janela de oportunidades que não pode se fechar. Eu penso, meus caros colegas, que, levando em conta e tendo bem presente a importância desse acordo, nós não podemos perder de vista aquilo que já percorremos e aquilo que iniciamos a percorrer com outras, em outras frentes negociadoras. A aliança, a convergência com a aliança do Pacífico, o segmento no mapa do caminho, honra de ruta, que foi traçada em Buenos Aires há cerca de dois anos, os nossos parceiros da aliança do Pacífico, alguns são mais ativos, outros não. É preciso reconhecer que o México ainda se encontra uma certa situação de sursi em relação à sua negociação com os Estados Unidos, mas este é um caminho que poderá, se concretizado, se constituir um verdadeiro eixo de integração econômica da América Latina, Mercosul e país da aliança para o Pacífico. Não quero me estender sobre as outras frentes negociadoras que estão abertas, outras que estão em perspectivas, como Singapura, que me parece que está ao alcance da nossa mão, e esse eu sei que é o ponto de vista também do chanceler Nino Voa. O importante é que nós possamos persistir neste rumo que traçamos, possamos persistir e demonstrar ao resto do mundo e também aos nossos concidadãos que estamos hoje numa fase do Mercosul renovado e cada vez mais presente no mundo e mostramos no esforço de comunicação, enfatizado pelo chanceler Nino Voa, de comunicação social, o quanto isso representa de ativo para os nossos concidadãos em termos de oportunidades, de renda, de emprego e de prosperidade. Eu gostaria, meus prezados amigos, de me congratular com o nosso queridíssimo Eladio Luizaga pelos importantes avanços obtidos neste semestre e que já foram bem ressaltados no seu primoroso relatório inicial. Me permitiria apenas tocar em alguns pontos que, no meu entender, seriam de interesse do nosso bloco no sentido de fortalecê-los. Me refiro, em primeiro lugar, à quantidade de exceções da tarifa externa comum. Eu penso que é preciso refletir sobre isso, de modo a que nós possamos ter uma disciplina nesse tema, de modo a que ele não sirva para ser um elemento, digamos, que nos distancie dos objetivos que tivemos à frente quando constituímos esse bloco. Quero lembrar também o tema que sempre o Brasil coloca nas nossas reuniões, que é a necessidade de começarmos a refletir já sobre o acordo automotivo. Sei que esse é o tema de ocupação do governo uruguai. Iniciamos já uma conversação para examinar os eventuais aperfeiçoamentos que possamos trazer ao nosso acordo e também já refletir para os nossos amigos argentinos sobre o que faremos quando o prazo do acordo em vigor se expirar. E outro tema, sobre o qual também volto a insistir, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, no acesso do açúcar, na inclusão do açúcar entre os bens que podem circular livremente entre os nossos países, mas, ainda que conscientes das sensibilidades, nós possamos ter uma abordagem gradual deste tema. Uma palavra de reconhecimento pessoal ao chanceler Luiz Aga. Ao longo desse tempo, me tornei seu amigo, creio que é uma amizade recíproca. O senhor contribuiu para que entre nós, seus colegas, renasce sempre um espírito de colaboração. O senhor é um grande profissional, um grande diplomata e conseguiu na sua presidência pró-tempore, ao mesmo tempo em que defendeu os interesses nacionais do seu país, ser o intérprete das aspirações comuns de todos os países que acompanham o nosso bloco. Isso sempre com disposição de diálogo, sempre com bom humor, sempre com uma afeição fraterna para com os seus colegas. Quero cumprimentá-lo, desejar toda a felicidade do mundo e cumprimentar também a valorosa equipe que tem trabalhado ao seu lado ao longo desses anos. Eu reafirmo, ao concluir esta palavra na reunião do Conselho, a disposição do Brasil, que reafirmei ainda recentemente na audiência pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, na semana passada, nos benefícios que o nosso país e que os nossos países têm quando ingressaram, quando decidiram criar o Mercosul e o nosso compromisso permanente no seu fortalecimento e no seu aprimoramento. Muito obrigado. 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 Obrigado.